E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Hoje, sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, e aquele cerco promovido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e também pelos seus apoiadores contra os institutos de pesquisa, ele foi institucionalizado ao longo dessa semana, em várias frentes. Primeiro, o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômico, Cade, o Alexandre Macedo, ele determinou a abertura de um inquérito para investigar os institutos de pesquisa pela suposta prática de cartel. Gente, o Cade é um órgão, uma autarquia federal ligada ao Ministério da Justiça, que tem como responsabilidade trabalhar ali com a questão de fusões de empresa, também investigar a prática de cartel, se as empresas estão combinando preços e tanto mais, e tantas outras coisas. Ele deu uma forçada de barra, dizendo, olha, os institutos deram alguns resultados, esses resultados não se confirmaram nas urnas, mas eles eram iguais entre os institutos, certo? Então, logo, estes institutos combinaram os resultados entre eles. É assim, é algo que foge em tantos sentidos. Primeiro, seria uma prática de cartel, não de combinação de preços, seria uma prática de cartel de combinação do resultado. Então, vamos lá, se a gente está falando sobre empresas que vendem margarina, seria uma prática em que as empresas que vendem margarina resolvem vender uma margarina todas com a mesma fórmula? Isso está no papel do Cade? Se a acusação é de fraude em números de pesquisa, isso não tem nada a ver, nada a ver com o Conselho Administrativo da Defesa Econômica. Mas não bastando também a forma como ele embasou que isso seria feito, todo documento tem como únicas referências reportagens de jornal. Não há algum embasamento técnico no que ele diz. Mal escrito, burro, tudo que está escrito e o autor também, certo? Não é uma surpresa, tá? O Alexandre Macedo, ele, num inquérito da Polícia Federal que investigava o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nesse inquérito há uma citação de que o Ciro Nogueira se referia a ele como meu menino e como alguém que ele botou lá. Bom, o Macedo nunca negou isso, né? Nunca negou e aqui ele, através de um ato como esse, faz questão de confirmar que está lá exercendo o papel de um pet do Ciro Nogueira, basicamente. Os institutos de pesquisa deviam estudar a possibilidade de entrar com algum processo sobre difamação, calúnia e, no mínimo, né? Também ter uma investigação aí sobre abuso de autoridade e improbidade administrativa. Bom, só que isso aí é só degustação de tudo, né? Porque a Polícia Federal instaurou nessa quinta também um inquérito a pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres, para que os institutos fossem investigados, com a mesma argumentação. Não há qualquer indício de crime. Então, a gente já tem aí uma irregularidade. Também o Anderson Torres pode ser investigado por improbidade, por abuso de autoridade e tanto mais. Aí mais, né? O deputado Arthur Lira manobrou para tentar acelerar a votação de um projeto que busca censurar e criminalizar as pesquisas eleitorais. A mesma tese foi defendida pelo deputado líder também do Centrão, né? Um dos caras que é da panelinha ali que manda no Centrão, o Ricardo Barros. Lembram dele? Da CPI. Que estabelece... O Ricardo Barros deu uma entrevista, né? E defendeu ali que fossem estabelecidos penas de prisão de 4 a 10 anos para quem publicar nos 15 dias anteriores ao pleito números que divergem além da margem de erro declarada em relação ao resultado apurado na urna. Aí vale ressaltar aqui, né? Então quer dizer que se qualquer eleição tiver uma mudança no resultado 15 dias antes, você vai prender dono de instituto de pesquisa? É assim. Bom, e aí outra coisa. Os partidos do Centrão gastaram uma fortuna com pesquisas eleitorais ao longo desse ano. Uma fortuna, tá? E não fizeram pesquisa só 15 dias antes. Fizeram pesquisa 15 dias antes, fizeram pesquisa 5 dias antes porque sabem que o cenário muda. Só o PL, o PP, a União Brasil, o PSC e o Podemos gastaram 13,5 milhões. Dinheiro público, fundo partidário. Se as pesquisas são irregulares, então eles têm que explicar porque estão utilizando dinheiro público para pesquisas fraudadas. Certo? Bom, e aí veio o Alexandre de Moraes e baixou uma medida derrubando tudo isso. A alegação dele longa. Pegamos aqui um extrato, um trecho apenas em que o Alexandre de Moraes explica a respeito de por que tirou o inquérito da Polícia Federal e também tirou lá a decisão do Cade. Gente, desde a redemocratização, tá? Desde que acabou a famosa ditadura militar, a gente tem queixas a respeito dos resultados do Instituto de Pesquisa. A gente já teve CPI nos anos 90 a respeito disso. Nunca se chegou em lugar nenhum, tá? Eles sempre caem em cima apenas dos institutos que dão resultados, que divergem dos seus desejos. É sempre a mesma história, só que a coisa nunca chegou tão longe. E aqui a gente tem uma sinalização muito clara. Você tem um aparelhamento das instituições públicas que a gente nunca viu. A gente tá falando do presidente do Cade caindo em cima de Instituto de Pesquisa porque é bolsonarista. Não sei se gratuitamente ou não, mas é bolsonarista. A gente tá falando dos maiores líderes dos grandes partidos da Câmara dos Deputados, comprados através do orçamento secreto. A gente tá falando do ministro da Justiça fazendo a Polícia Federal abrir uma investigação sem qualquer indício de crime. É assim, não tem a menor condição. Eu gravei pra vocês, na semana após as eleições, três vídeos. Um deles, as pesquisas pra presidente erraram? E ali fazendo um debate técnico sobre isso. Trazendo argumentos. Outro, as pesquisas aos governos estaduais erraram? Acredito que alguma sim. As pesquisas ao Senado erraram? Certo? A discussão tem que ter um mínimo de nível. Um mínimo de nível. Você defender a criminalização de um instituto de pesquisa porque o resultado de 15 dias antes não dá dentro da margem de erro é de uma picaretagem, é de uma hipocrisia surreal. O debate caiu num nível absurdo. Não é possível que tenha muita gente que não se toque disso. É revoltante, gente. É revoltante. E isso é degustação do que virá. Isso é degustação do que virá no caso da derrota do Jair Bolsonaro. Que ele vai ficar brincando de invasão de Capitólio. Vai infernizar o país quando a gente podia estar assistindo Copa do Mundo. E isso também vai ser um pesadelo ainda maior se ele for eleito. Porque o nível de aparelhamento que você já tem aqui é surreal. E aí a gente tá falando de aparelhamento chegando no Supremo Tribunal Federal. A gente tá falando de indicação de dois ministros pro Supremo Tribunal Federal pelo Jair Bolsonaro. Tá falando de um Senado com mais de 26 bolsonaristas e mais uma corja que pode ser comprada por orçamento secreto que vota impeachment de ministro do Supremo. A situação é muito, muito, muito delicada. Certo? Eu gravei um vídeo semana passada defendendo uma tese de voto no Lula, um vídeo editorial. As pessoas têm dificuldade de entender o que é um vídeo editorial, o que é um vídeo não editorial. Agora, as pessoas, a gente tá me referindo a quem, as pessoas sabem a quem eu me dirijo, tá? É, agora, aqui é mais um ponto. Não se trata de defender o PT, não se trata de dizer que não aconteceu aparelhamento de estatal no governo do PT. É óbvio que não. É óbvio que não. Mas a gente tá assistindo algo numa medida que a gente nunca viu. É isso, gente. Qualquer momento eu tô de volta. Um abraço. E, se for pra falar muita besteira aqui embaixo, tenha certeza que o comentário será deletado. Pra turma do Facebook também, Processinho será muito bem-vindo. Porque o pessoal do Facebook é mais agressivo. O pessoal do Facebook te ameaça pegar na rua, né? Eles são super valentes na internet. Até, gente! E aí, gente! E aí, gente!